Música Entender a relação entre a Constituição e a democracia é uma das chaves de leitura das crises contemporâneas, não só do Brasil, mas de boa parte das democracias ocidentais. As Constituições têm um projeto político e uma arquitetura das democracias. Agora, ocorre que aquilo que a Constituição estabelece, muitas vezes pode ser contrariado por maiorias ou minorias ocasionais. Por isso que é importante a gente não perder de vista o que a nossa Constituição tem como valores e direitos fundamentais. Então, muitas vezes, por exemplo, liberdade religiosa, o respeito a minorias, o combate ao racismo, muitas vezes essas pautas podem, eventualmente, em algum momento, ser esquecidas e o constitucionalismo tem a função de lembrar a democracia, mesmo o seu majoritarismo. Ou seja, quando a gente fala de jurisdição constitucional, supremo e controle de constitucionalidade, o que isso tem em comum? São os mecanismos que as nossas instituições têm para quando, eventualmente, uma parcela da sociedade comece a discordar ou se esquecer de quais são os nossos projetos constitucionais, ela age. As instituições agem para controlar essas maiorias ocasionais, corrigindo um desvio legislativo ou até projetos do próprio executivo. Quando a democracia passa por maus momentos, ou momentos de turbulência, da mesma forma como, nos momentos bons, a gente lembra das instituições e da Constituição, nos momentos ruins, a gente tem que saber que não há saída fora das instituições e da Constituição. Qualquer tentativa de solucionar ou melhorar uma crise fora das instituições possas ou fora do texto constitucional, vai incorrer em algum tipo de golpismo. Então, na turbulência, a gente tem que confiar aqui na soberania popular, nas eleições justas e livres e nas instituições fazendo controle de tudo isso que ocorre. Então, a única saída para qualquer crise que o Brasil passe dentro do que é uma defesa do constitucionalismo é confiando nas instituições e nas suas etapas, as eleições e assim sucessivamente. Legenda Adriana Zanotto